Se você esquece de molhar suas plantinhas ou tem dificuldade em preparar uma boa terra para cultivar, precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te ensinar um truque que vai te ajudar. Mas antes de começar, se inscreva no canal, ativa o sininho para saber todas as novidades em primeira mão e claro, não esquece o joinha aqui embaixo, porque é isso que ajuda o canal chegar ainda mais longe. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e esse é o Mundo Água, o canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Seja muito bem-vindo! Hoje eu vou te contar tudo sobre a vermiculita e como usar esse material na jardinagem. Mas para começar, eu quero te contar o que é a vermiculita. É um mineral que pertence ao grupo das micas. Quando a vermiculita é aquecida, a água que fica no seu interior evapora e as suas partículas acabam estourando. Por isso a vermiculita é esse material tão flocado e levinho. Não parece, mas é um mineral. Parece até um isopor. A vermiculita é muito utilizada na construção civil. Isso porque é um excelente isolante térmico, isolante acústico e dá leveza aos materiais. Por isso ela é misturada à argamassa e é utilizada também na fabricação de tijolos especiais. Mas um outro uso muito importante dela é também na jardinagem e é isso que nos interessa. A vermiculita tem uma grande capacidade de absorção de água, ou seja, ela não deixa a terra do seu vaso nem encharcada, nem seca demais. Isso porque ela absorve o excesso de água que está ali e vai liberando essa água aos poucos para as plantas, mantendo a terra sempre úmida no ponto ideal. Se você costuma errar na frequência ou na quantidade da rega, acaba esquecendo de molhar suas plantas ou viaja com frequência, a vermiculita vai te ajudar porque vai manter a terra dos seus vasos úmida por mais tempo. Além disso, ela melhora a textura do solo porque ela equilibra a quantidade de ar e de água que fica ali na terra. Isso facilita o crescimento das raízes porque a terra fica mais fofinha, mais porosa, mais leve. É por isso que a vermiculita é utilizada também para germinação de sementes e para o enraizamento de estacas. A gente pode misturar a vermiculita na terra da sementeira ou dos vasos, como também pode semear as sementes diretamente aqui, só na vermiculita. Ou colocar as estacas também diretamente aqui até que elas comecem a enraizar. Depois é só transplantar esse material para um vaso com alguma terra preparada. A vermiculita rende bastante porque a gente pode utilizar uma proporção de três partes de terra, uma boa terra vegetal, para uma parte de vermiculita. Então você não precisa comprar grandes quantidades. Se por falar em comprar, uma dica de ouro é comprar a vermiculita em lojas de construção civil. É possível encontrar em floriculturas, casas de jardinagem, casas agrícolas, mas nas lojas de construção civil esse material é ainda mais barato. E como eu falei, ele rende bastante. Não só porque a gente utiliza em pouca quantidade, mas também porque é um material que não apodrece, não se decompõe, não vai fazer mal para as suas plantas, não atrai inseto, não tem cheiro. Ele é um material inerte e que vai te ajudar a melhorar a textura da terra e manter as suas plantas hidratadas por mais tempo. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Não se esqueça que semana que vem tem mais vídeo novo. Por isso, se inscreva no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. Te espero na quarta que vem às 20 horas.